Música Oi gente, sou mais chupado pré-especial e no programa de hoje eu quero falar sobre a mensal do Superman Peguei as edições 17 a 19 que vão ter dois arcos principalmente Um pequenininho, só com um exterminador que se chama ponto de ruptura E um outro que compreende quatro edições americanas Que é justamente esse aqui, é o Impérios Lex São duas histórias bacanas O ponto de ruptura, vou começar por ele, ele é meio que um tapa-buraco Não são a equipe criativa principal, aqui a gente tem os roteiros do James Boni Arte de Tyler Kirchan e as cores de Arif Prianto Gostei das duas histórias, só apresentar E a base dessa história do exterminador é até onde o Superman vai pra salvar alguém que ama O exterminador faz questão de cutucar e testar o Superman até os limites da ética dele Até onde ele vai pra salvar justamente a Lois Lane Que o exterminador fica ameaçando de morte a todos, a todo momento O James Boni consegue construir uma narrativa, embora a gente saiba que não vai acontecer nada efetivamente Se não teria saído alguma notícia nos Estados Unidos, antes de chegar aqui Mas ele consegue construir de uma forma bem interessante e quase que angustiante Essa caça e possível morte da Lois Lane na mão do Slade Mas a melhor parte desse arco, eu acho que está no início da história Onde a gente acompanha a primeira edição das duas Aqui é a edição número 31 do Superman, de novembro de 2017 A gente vai acompanhar a Lois Lane como repórter É uma história dela, ela é a protagonista, o Superman aparece Mas ela é a protagonista tentando entrevistar o exterminador Quem é Slade Wilson? Quem é o assassino por trás da máscara? Eu achei bem divertido ter uma história sobre isso E me peguei imaginando como seria legal se tivesse alguma série desse tipo Sabe, na DC ou na Marvel Acompanhar o dia a dia de aventuras de jornalistas como a Lois Lane ou o Ben Yurick Eu acho que geraria histórias bem interessantes Como foi a história dos homens comuns da Gotham Central No departamento de polícia A gente podia ter histórias mais voltadas para aventura em Superman Em Superman com os jornalistas da Marvel ou da DC Alguém que queira pegar essa ideia Não sei Talvez sejam as influências que eu estou recebendo ultimamente Que eu estou lendo muito Bonelli Com histórias mais de gênero e tal Fora, completamente fora de super-heróis Então está me criando essa vontade de ler outras histórias Com histórias mais reais Mas com personagens Com esses personagens da DC e da Marvel Que eu acompanho há tanto tempo Mas enfim, o segundo arco Já sai completamente dessa linha mais pé no chão Que é a Imperius Lex A gente acompanha Bem, isso aqui é um resultado Que vem se desenvolvendo desde que a Darkseid morreu A Apokolips foi Está em completo caos E quem é o rei de Apokolips Teoricamente é o Lex Luthor Mas o Lex Luthor está em Metrópolis A história começa com o Super E o Lex fazendo uma parceria Pegando assaltantes de banco Parece mais um dia comum E tudo vai bem O problema é que o Lex Luthor é sequestrado Por Apokolips Exigindo que ele volte ao trono O Lex Luthor lança um dispositivo Para trazer o Superman Para ajudar a evitar o sequestro O Superman ignora O Clark ignora Porque ele está num dia em família Aqui a parceria dos dois E isso vai trazer consequências Para a próxima Para os próximos arcos O Lex Luthor realmente aceita Ok, o Superman nunca vai Nunca vai me aceitar Como um herói Eu acho que esse aqui é o ponto de virada Definitivo Onde ele vai se transformar Vai voltar a ser um vilão Embora Eu fui um pouco reticente Mas estou gostando dessa Outra faceta do Lex Luthor Mas enfim O Lex Luthor é sequestrado E aí com o dispositivo Ele consegue Forçar a vinda do Clark Infelizmente ele está junto Com a Lois Lane e com o John E esses dois Toda a super família Vai para Apokolips Eles acabam se separando E cada um Tem uma Um destino diferente O Superman Vai encontrar O Lex Luthor diretamente A Lois Lane Se transforma em uma fúria E o John Vai salvar um monte Um monte daqueles cachorros Super gigantes E vai virar amigo deles Os roteiros aqui Eles voltam para a equipe criativa Original Que é o Peter Tomaz Com o Patrick Gleeson A arte vai ser Várias pessoas vão estar participando A gente vê Apokolips completamente Em estado caótico A história Ela se desenvolve Sem dar fôlego para o leitor É um acontecimento Atrás do outro Com várias personagens Até todos se reunirem Mais para o final Culminando num ponto Praticamente Que parecia impossível Com Apokolips Sentindo um pouco De esperança De um futuro melhor Embora com seu núcleo Destruído E perdendo Todos aqueles poços De fogo E justamente A parceria Que nunca foi muito Muito boa Do Superman Do Lex Luthor Parece que vai terminar Enfim Gostei Como sempre Eu gosto das mensagens Do Superman E essa É mais um Mais um arco de histórias Comentem aqui Se vocês estão gostando Ou não Curtam Compartilhem Acessem O Chapéu do Preço Lá no Facebook Curtam lá também Assinem o canal E a gente Conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos